O jornalista Jamil Chad revelou no site Walk, três meses após o presidente Jair Bolsonaro ter recebido a cidadania honorária de Anguilara Veneta, moradores da cidade e o Partido Europa Verde recorreram à justiça com a apresentação de uma ação popular em que pedem que essa honraria seja anulada. A pequena cidade italiana é o berço da família do neofascista brasileiro. Isso levou a prefeita de extrema-direita do local a conceder o título, o que gerou inúmeros protestos na ocasião. Agora, em fevereiro, uma ação popular foi protocolada no tribunal de Padova pedindo que essa homenagem seja considerada ilegítima ou nula. O documento de 23 páginas, a qual a reportagem, o jornalista Jamil Strade teve acesso com exclusividade, denuncia a prefeita Alessandra Buosso e oito vereadores que compõem o quadro do seu governo. A ação pede que a resolução número 27, com a qual foi concedida a cidadania honorária Bolsonaro, Jair Bolsonaro, seja considerada ilegítima ou nula, pois a identidade e imagem da prefeitura foram lesados após terem sido associados à expressão de valores conflitantes com os valores históricos, tradicionais e culturais do município de Anguilara Beneta, informa o correspondente. Conforme relembra a reportagem, a homenagem foi feita em 1º de novembro do ano passado, enquanto chefes de governo de todo o mundo estavam na cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, em Glasgow, negociando o futuro do planeta, Jair Bolsonaro esteve em Anguilara e participou de um evento para que pudesse receber o título de cidadão honorário diretamente das mãos da prefeita. Na ocasião, houve protestos de lideranças religiosas, sindicalistas, lideranças políticas, grupos de direitos humanos, ONGs e tal. O clima esquentou antes mesmo da viagem do rejeitado presidente brasileiro e quase inviabilizou o circo. Após receber Bolsonaro, uma reunião de emergência entre os vereadores do local foi realizada, mas a proposta foi aprovada enquanto um pequeno protesto foi organizado no local, com bandeiras do Brasil e cartazes com a palavra vergonha. Causou ainda indignação o fato de a prefeita, Alessandra Bozo, ter pedido a liberação de 9 mil euros, o equivalente a 58 mil reais, para receber uma delegação estrangeira. Para uma cidade de apenas 4 mil habitantes e que atravessa uma grave crise econômica, o valor gerou revolta de uma parcela da população. A prefeita é do partido Liga, liderado por Matheus Salvini, um admirador de Bolsonaro, do fascismo, e que foi até a região para encontrar seu aliado político. Jamil Chadi ainda acrescenta na sua reportagem que, no dia da homenagem, o almoço destinado a um seleto grupo de convidados da prefeita, foi realizado em um local fora do centro e longe dos olhares dos habitantes da cidade. Indignados com homenagem ao presidente brasileiro, grupos organizaram um protesto naquele dia. A sede da prefeitura também havia sido pichada com as frases, com a frase, fora Bolsonaro, e foi suja também com esterco. Merecido. 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 Merecido.